Música E aí pessoal, meu nome é Marcos, estamos aqui na TV Caroço na escola. Vamos apresentar aqui na escola estadual de Elano Brochada de Juto, as qualidades da escola. Aqui fica o corredor dos terceiros anos, aqui é o corredor dos terceiros anos. Vamos ver se a gente achar alguém para dar uma entrevista. Eu faço, é cada vez que eu faço. Aqui, TV Caroço, o que você acha aqui da escola de Elano Brochada? Ah, eu achei a escola muito legal, né? Muito bagunçada de vez em quando. Aqui vamos entrevistar agora o nosso professor de matemática, Cleuto. E o que você acha da nossa escola? Eu não acho nada, porque eu já procurei, procurei e não achei. Mas eu fiquei sabendo que Júnior encontrou um par de brinco e não vai devolver para ninguém, ele falou comigo. Entendeu? Agora, se você fala em questão de como a escola está hoje, eu acho que a escola se encontra num momento bom, com bons alunos. Tem algumas raríssimas exceções, mas é porque foi mal preparado anteriormente. Então, hoje a gente está procurando recuperar esse aluno, trazer ele para a realidade e mostrar para ele a importância em estudar. E que, através da escola, ele pode conseguir uma vida melhor. Esse aqui é o projeto da tarde, aqui da escola, participando um pouco do esporte. Eu pergunto ao seu aqui um pouquinho, como é o esporte aqui no Delano? O esporte aqui é muito bem trabalhado, a escola tem os jogos internos, o GD. É muito interessante, os alunos, os professores, a comunidade sempre participa, vem assistir os jogos. E poucas escolas têm esses jogos internos. O Delano tem feito esses jogos com o professor Aloysio. Na minha educação física aqui, a gente está desenvolvendo práticas para alfabetização, para o projeto. E tudo vem sendo muito bem trabalhado no Delano aqui. Nós agora estamos para falar com a vice-diretora. Me acompanhe, Câmara. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, vice-diretora. Eu queria saber o que a senhora acha da escola. Quais são os pontos positivos, negativos? O que a senhora acha? Se eu conseguir falar, né? Eu gosto da escola, acho a escola muito boa. É uma escola de qualidade, que trabalha como qualquer outra escola, fazendo o possível para melhorar, ensino-aprendizagem. Os pontos positivos, é tudo de bom que a escola tem para oferecer, bons professores. Nós, enquanto direção, tentando fazer o melhor, né? Para contornar todas as situações, os problemas. E o ponto negativo é, infelizmente, a indisciplina e falta de compromisso do aluno. Mas isso aí, com o tempo, a gente vai fazendo o possível para melhorar. Nós somos da escola de Alano Balachada de Juto. E hoje participamos do quadro TV Caroço na escola. E gostamos muito de participar. E queremos agradecer à TV Caroço por nos ter dado essa oportunidade. E a gente agradece. Obrigada mesmo. Legendas por TIAGO ANDERSON